Música Tu és o mesmo que outrora no passado Deste a vitória a Israel sobre o Egito Tu és o mesmo que desceu a baixa terra E no calvário deu a vida em meu lugar Tu és o Cristo, és a luz, tu és a vida Tu és abrigo pra minha alma descansar Tu és o mesmo que opera no presente E para sempre, sobretudo, irás reinar Com Daniel, tu estivestes lá na cova E o livrou de ser tratado por leões Para Davi, deste a vitória quando em luta Pelo teu povo o gigante enfrentou Tu és o mesmo que outrora no passado Desce a vitória a Israel sobre o Egito Tu és o mesmo que desceu a baixa terra E no calvário deu a vida em meu lugar Tu és o mesmo que desceu a vida Tu és abrigo pra minha alma descansar Tu és o mesmo que opera no presente E para sempre, sobretudo, irás reinar 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 E para sempre, uh re advancement